4x4 no Pacaembu. Derrota traumática em 2013. Em 2019, uma goleada acachapante. E na temporada de 2020, estreia de técnico. Curiosidades de Goiás e Santos. Aproveita que você já está por aqui e se inscreva no nosso canal, o Futebol de Goiás, no YouTube. E receba as nossas notificações. Fique muito bem informado sobre a história do futebol goiano. Adversários pelo Campeonato Brasileiro 2020. Em 2020, Goiás e Santos já se enfrentaram ao longo da história por 53 oportunidades. Foram 16 vitórias do Goiás, 20 do Santos e 17 empates. A equipe esmeraldina marcou 76 gols no Peixe e tomou 95 gols. A maior goleada do Goiás foi um 4x0 aplicado na Vila Belmiro no dia 22 de junho de 2008. E Arley duas vezes, Alex Terra e Romerito fizeram os gols do Goiás. E justamente na Vila Belmiro foi a pior derrota da história do Goiás nos confrontos. Um 6x1 em 2019. No dia 4 de agosto, Soteudo duas vezes, Eduardo Sacha, Carlos Sanches, Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo fizeram os gols do Peixe, enquanto que Kaique descontou para o Goiás. Os destaques na história do confronto na Série A do Campeonato Brasileiro para o Goiás são e Arley e Paguete, que marcaram três gols cada um. Eles são os artilheiros do Goiás no confronto. Enquanto que o recordista em número de jogos é o goleiro Arley, com 17 jogos disputados entre Goiás e Santos. A primeira vez que as duas equipes estiveram frente a frente foi em 1968. No dia 19 de março, um empate por 3x3 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. Foi o primeiro confronto do Rei Pelé contra o Goiás. Em 1968, ele marcou um dos gols. Carlos Alberto e Douglas balançaram as redes a favor do Peixe, enquanto que os gols do Goiás, nesse primeiro confronto da história, foram marcados por Rinaldo duas vezes e Garrincha. A última vez que Goiás e Santos estiveram frente a frente foi em 2019. No dia 9 de novembro, o Goiás perdeu por 3x0 no Estádio Serra Dourada. Soteldo duas vezes e Marinho fizeram os gols do Peixe. Por falar em 3x0, a derrota mais traumática do Goiás foi por esse placar. Também no Estádio Serra Dourada, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2013. Com aquela derrota, o Goiás encerrava definitivamente as suas chances de se classificar para a Copa Libertadores da América. Detalhe, o Goiás era comandado por Enderson Moreira, mas que teve um afastamento hospitalar e naquela partida teve em seu comando técnico o auxiliar Luiz Fernando Flores. A curiosidade é que o jogo deste domingo marca a estreia e o retorno de Enderson Moreira no comando técnico do Goiás. Em Goiânia, as duas equipes já jogaram 29 vezes, o Goiás venceu 12, o Santos 8 e aconteceram 9 empates. O Goiás, em Goiânia, marcou 45 gols e sofreu 43. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, as duas equipes já jogaram 46 vezes, o Goiás venceu 14 e o Santos 16 e aconteceram ainda 16 empates. Pela Série A, o Goiás marcou 63 gols no Peixe, enquanto que o Santos marcou 74 gols na equipe Esmeraldina. Curiosidade da história de Goiás e Santos é que em 1970, no dia 22 de julho, as duas equipes se enfrentaram em um amistoso, denominado Troféu Prefeitura de Goiânia, que foi idealizado para festejar os tricampeões mundiais no México com a seleção brasileira que faziam parte do elenco do Santos, como Pelé, Carlos Alberto, Clodoaldo, Edu e Joel. Essa partida foi vencida pelo Santos por 3x1 e tem o lendário 4x4, válido pelo Campeonato Brasileiro de 73, mas que aconteceu em 74 no Pacaembu. O Goiás perdia por 3x0, mas conseguiu, no final do jogo, um empate heróico por 4x4. Saiba mais curiosidades sobre a história do futebol goiano através do futebaldegoiás.com.br.